Olha, pensa na mulher feliz, cheguei aqui, é cheio de presente, é cheio de presente Eu vou usar tudo agora, antes de dormir, obrigado Pedro, te amo, amei meus presentes Olha, pensa na mulher feliz, cheguei aqui, é cheio de presente, é cheio de presente Eu vou usar tudo agora, antes de dormir, obrigado Pedro, te amo, amei meus presentes Obrigado por assistir